Sucesso Sucesso Segura Segura A minha reina que é mentira nos falou que o mundo como é que ele é. Parece que ela é conhecida e a cada inferno que ele nos acordou em um tempo. E sempre ao lado do meu pai, não me dera se vai, ela já vai sair. E sempre ao lado do meu pai, não me dera se vai, ela já vai. Mas o destino diz que pode andar, e o olhar de minha mãe, não me dera se vai, ela já vai sair. E o olhar de minha mãe, não me dera se vai, ela já vai sair. E o olhar de minha mãe, não me dera se vai, ela já vai sair. E o olhar de minha mãe, não me dera se vai, ela já vai sair. E o olhar de minha mãe, não me dera se vai, ela já vai sair.